Aplausos No primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram as mulheres ao sepulcro e acharam a pedra revolvida. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes e lhes disseram Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Exaltado, Jesus, no trono tu estás, cheio de poder com honra e retidão. Rei dos reis, és soberano Deus. Cristo, só tu és digno de louvor. Amor Ison, no trono tu nós? Bem diante de ti, nós somos povo rei. Pelo teu grande amor, preparado a nós, Pra sempre tu serás, pra sempre tu serás. Exaltado sim, no trono tu estás, Cheio de poder, com honra e medidão. Rei dos reis, é soberano Deus, Cristo santo é, tão digno que loucou. Todos é que, o clamando que és rei, O nosso amado rei. Nosso Deus Redentor, vamos se adorar, Com rinos de louvor, com rinos de louvor, De louvor, exaltado sim, no trono tu estás, Cheio de poder, com honra e medidão. Rei dos reis, é soberano Deus, Cristo santo é, tão digno que loucou. Amém. 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 Amém.